Lourenço Grupo de alunos, Viola Campanista da Escola de Segundária de Castro Verdes As Rosinhas de Santa Clara de Lourenço As principais mentoras deste projeto, na verdade, este projeto foi feito à medida destas senhoras que, com pouco tempo, e com tanto trabalho que têm tido no Eiffel Dança até admira como é que ainda têm tido para vir para cima do palco Obrigado!